Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, vim falar um pouquinho do meu emagrecimento e como eu consegui emagrecer quase 9kg em um mês. Gente, eu perdi no total 8,8kg, graças a Deus consegui perder eu estava com 73,9kg, quase 74kg, agora graças a Deus eu estou pesando 65kg, vou deixar aqui uma foto do antes e do depois para vocês verem, a diferença é imensa, eu mesmo fiquei apavorada quando eu juntei as fotos, que antes de começar a fazer a dieta até uma dica para vocês aí também que estão querendo fazer dieta, eu tirei a foto do antes, de como eu estava bem gorda de todos os ângulos aí possíveis, então eu senti uma diferença muito boa. O que aconteceu, gente, que ano passado eu disparei a engordar muito teve uma época da minha vida aí também, de 2005, de 2006, eu tive depressão, eu tomei remédio, eu disparei a comer porque teve vários fatores aí que aconteceram, que contribuíram para isso, né, porque muita gente quando fica nervosa com algum problema, para de comer, bloqueia, e aí eu já sou o contrário, disparo comer. Então, gente, eu fui ao meu peso o peso que eu nunca tive na vida, que foi quase 74kg. Quando eu engordava, eu sempre chegava 68, 60, 68 e pouquinho não passava dias, porque o meu peso normal, ele é 62, de 60 a 62 quilos. Então, gente, eu engordei muito. E quando foi neste ano, e no finalzinho do ano passado, eu falei, ano que vem, né, que é 2017, que é esse ano, eu falei, eu quero mudar de vida, eu quero fazer exercício, porque esse ano, né, chega a meus 30, né. Então, a gente sabe que a gente tem que começar a se cuidar, né, pra gente ficar inteira aí, né, gente, pra gente continuar com o corpo aí em cima. Então, gente, eu comecei, foi pela minha alimentação. Eu não fui no nutricionista, até porque não tenho, né, não fui pra academia, nada, gente. Não mudei, assim, tanta coisa da minha alimentação. Na alimentação, eu fiz, foi o seguinte, eu passei a diminuir bastante, assim, na comida, no arroz, no feijão. Eu troquei o arroz branco por arroz integral, passei a comer bastante salada. Mas qual salada? É, comprava alface, quando achava pé de alface na promoção, comprava bastante cenoura, é, que ralava muita cenourinha na salada, pepino, é, beterraba, gente. Aquilo, eu fazia aquela salada bem bonita mesmo. Fazia aquele temperinho ali, jogava um pouquinho de azeite, um pouquinho. Passei investir muito na salada, comer bastante verdura, é, chuchu, gente, é, repolho também, passei a comer bastante repolho, é, abobrinha verde. Então, o que eu fiz, gente, foi colocar o... botar o prato mais verde, né, botar um prato mais bonito, que é salada, é, é, legumes, essas coisas assim, que fazem muito bem pra saúde. E alimenta também. E comer bastante também, gente, fruta, é, mas não fruta cara, gente, que eu falo, assim, uma maçã que eu ia comprar, achava maçã na promoção, comprava, banana, é, pra outra coisa também que eu usava muito de lanche, é, aquele biscoitinho de água e sal, aqueles biscoitos não são caros, são fáceis de achar. É, café, eu passei também, gente, a comer menos coisas, assim, de açúcar, passei a tirar um pouco de açúcar da minha vida, comecei a colocar mais aí, é, optar mais pelos adoçantes, a diminuir nas massas, é, tomar bastante líquido também, gente, isso ajuda muito, eu passei a tomar muito chá, passei a tomar bastante chá, que isso me ajudava demais, tomar água ajuda muito, gente, eu tomei bastante água mesmo, e na parte de exercício, gente, vocês vão ficar bobas, porque eu não acreditava, né, eu não acreditava que HIIT poderia ajudar no emagrecimento, gente, e gente, eu vi uma diferença enorme com HIIT, eu comecei minha dieta, gente, dia 2 de janeiro, dia 2 de janeiro eu comecei, falei, quando for dia 2, eu começo, comecei mesmo, peguei, fui no, aqui mesmo no YouTube, gente, pesquisei sobre HIIT, aí já tinha o HIIT da Renata Meis, que eu já tinha visto e comecei a fazer também, do Vinícius, por ser bom também, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de formação desses exercícios todos pra vocês, exercício em casa, gente, pra quem não conhece, pra você ir lá na barra de pesquisa, colocar exercício em casa, tem de tudo, tem HIIT, tem dança, tem funcional, tem abdominal, tem exercício pra tudo que você quiser, você acha, pra você fazer na sua casa, só você tirar um tempinho de 10, 15 minutinhos, você já faz, então eu comecei a fazer, gente, todo santo dia, de segunda a sexta, gente, eu tirava sábado e domingo, né, pra poder dar uma descansada, mas acordava cedo, tomava meu café, é, e ia fazer, ia fazer esses exercícios, fazia, é, fazendo todos os dias, de segunda a sexta, e depois aí, gente, de duas semanas, eu já comecei a ver uma diferença boa no meu corpo, comecei vendo aquelas roupas entrarem, gente, que não tem nada melhor, porque você sofre pra poder fazer dieta, não vou falar que, ah, chega aqui e fala que é fácil, que você vai acostumar, que não é, gente, a gente tem que fazer um esforcinho da parte da gente, mas o que eu quero falar pra vocês, porque pra fazer dieta, vocês não precisam, gente, é, gastar muito dinheiro de fazer dieta, o que que eu fiz aqui em casa? Ao invés de ficar comprando muita carne, passei a comprar o que? Peixe, frango, frango não é caro, gente, frango não é caro, peixe aqui na minha cidade eu não acho caro, porque aqui tem muitos pescadores, o meu pai mesmo é pescador, então, né, sorte da nada, então, passei a comer bastante peixe, frango, é, sardinha também, gente, comecei a comprar bastante sardinha, ovo, ovo cozido, ovo mexido, omelete, passei a fazer isso tudo, gente, pra poder colocar na alimentação, pra diminuir carne vermelha, carne de porco, e é bom você comer de vez em quando, mas não é bom você comer muito, então, pra quem sabe de dieta, é bom comer mais é frango, peixe e ovo, porque é certo, então, se você quer fazer uma dieta, você já pode colocar ali pra você comer um frango, peixe e ovo, vocês até me corrijam aqui se estiver errado, mas eu acho, eu acho que é muito bom, então, passei a fazer isso na minha alimentação, passei a tomar, gente, muito chá, chá de hibisco, chá de sene, chá verde, chá de cavalinha, chá de dente de leão, é, comecei também, gente, que eu até ensinei aqui também, que é muito bom, era, é, tipo, acho que é um suco de pepino, ficava uma delícia, eu fazia, tomava, muitas coisas que eu ensino aqui no canal, eu tava tomando também, de cada semana eu tomava um, cada dia eu tomava uma coisa diferente, tomei bastante líquido, que era bastante coisa que podia me ajudar, eu tomei, é, passei a investir muito também, gente, botar, é, canela, gengibre, coisas que são termogênicas, que ajudam também aí, gente, a queimar gordura, e além de fazer esses hits de manhã, que eu sempre faço esses hits na parte da manhã, eu acordo, tomo meu café, vou e faço o hit e a parte da tarde, quando chegava tardinha, eu ia caminhar, fazia uma hora de caminhada, fazia, não, faço ainda uma hora de caminhada, chego, quando eu chego em casa, faço ainda três minutos de corda pulando, então, gente, é, você não, é, uma coisa, só não emagrece quem não quer, né, quem quer, é, tem, fica dando desculpa que não tem dinheiro pra ir no nutricionista, pra nutricionista passar a alimentação, ou então vai no nutricionista, mas não tem dinheiro pra poder pagar, pra poder comprar as coisas que precisa, então, gente, isso tudo é desculpa, porque eu não gastei nada, não gastei dinheiro, assim, é um absurdo por fazer uma dieta, não, não gastei, gente, eu só continuei, fiz a dieta com o que eu tinha ali pra poder fazer, que era um biscoitinho de água, sal, chá, é, fruta, legume, é, que não é caro, gente, você tem que pesquisar, você sai, começa a pesquisar, não é caro pra você fazer isso, gente, começa você mudando na alimentação, se você quer fazer uma dieta, começa fazendo exercício, pesquisa HIIT aqui no canal, pesquisa exercício em casa, ou então, se você não gosta de fazer, faça uma hora de caminhada, começa a diminuir no arroz, no feijão, colocar ali, passar a colocar um frango, um peixe, um ovo cozido, colocar bastante salada, uma salada bonita pra você e pra sua família toda comer, diminui no arroz e no feijão e investe na salada, que você vai ver que você vai ter ótimos resultados. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui e falei um pouquinho pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, que eu posso fazer um outro vídeo respondendo pra vocês também, pode também me seguir lá nas redes sociais, se vocês quiserem, eu posso colocar, postar algumas coisas também lá nas minhas redes sociais pra poder ajudar vocês, fiz um e-mail também pra quem quiser deixar pergunta, se quiser mandar por e-mail lá alguma coisa, pode mandar também que eu vou estar lá conversando com vocês, eu respondo lá também, tanto no Instagram, no Facebook, então, no Snapchat, se vocês quiserem me seguir lá, me sigam também, que eu começo a postar um pouquinho lá do que eu faço no meu dia a dia pra poder até ajudar a inspirar vocês. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida e tiverem precisando de mais alguma ajuda, de algum conselho que eu possa trazer aqui pra vocês, me deixem aqui embaixo nos comentários, que eu posso estar, sim, ajudando vocês, tá bom? Então, gente, é isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça aí do meu joinha e é isso, gente, fica com Deus, obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau!